A minha saudação a você que passa a nos acompanhar agora na maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos vivendo um sábado, dia 23 de maio de 2020, e agora eu quero junto com você apresentar os nossos pedidos a Deus. As nossas súplicas diante do altar de Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que pode agir e ninguém pode impedir, aquele que pode operar sinais, maravilhas, milagres, mudar histórias, aquele que tudo pode, aquele que é Pai, que é gracioso, misericordioso. Eu quero convidar você a deixar agora nos nossos comentários os seus pedidos de oração. Os pedidos para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão precisando. Você também é um intercessor, uma intercessora? Que bom! Apresente aqui os pedidos das pessoas que você está intercedendo e nós vamos orar juntos. Vamos formar uma gigantesca corrente de fé, de oração, de esperança. E eu tenho a mais absoluta certeza e fé que o nosso Deus, que ouve as orações, Ele vai nos atender, nos socorrer, nos amparar. Ele não ficará indiferente diante do nosso clamor, da nossa súplica, porque Ele é um Deus bom. Querido Deus, Pai maravilhoso, gracioso, de bondade e misericórdia, agora nós formamos a nossa corrente de oração, apresentando diante do Teu altar as nossas súplicas, os nossos pedidos, o nosso clamor. E eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, olhe para cada uma das causas, dos pedidos que estão sendo mencionados. Também olhe, Pai querido, para as intenções dos corações. Há pessoas, ó Deus, que clamam, que anseiam, que precisam de uma intervenção urgente na sua vida. Há pessoas que não têm mais o que pensar, o que fazer. Elas bateram em muitas portas, ó Deus, e muitas se fecharam. Por isso, elas confiam em Ti, em Ti somente. Só o Senhor é que pode liberar uma bênção. Só o Senhor é que pode operar milagres. Só o Senhor é que pode socorrer cada um de nós. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor olhe para os nossos pedidos. E atenda esses pedidos, Senhor. Que cada pessoa possa receber a resposta à sua oração. Meu Deus, nesse momento nós clamamos pelos enfermos, pelas muitas pessoas que estão com dores, que estão passando por um momento de enfermidade, e também por aqueles que estão clamando pelos seus filhos, filhas, pessoas que são tão especiais e que estão sofrendo num leito de hospital, numa UTI. Alguns foram desenganados pela medicina, outros estão tomando os medicamentos, mas nada acontece, não há evolução. Parece, ó Deus, que nada, absolutamente nada muda. Então, ó Deus, o Senhor que tem poder de mudar todas as coisas, que o Senhor possa olhar por cada um de nós. Eu quero pedir também pelas muitas pessoas que estão aflitas, com um sentimento de vazio dentro do coração. Pessoas que agora pedem uma palavra, um amparo, um cuidado, um carinho. Pessoas que se sentem completamente sozinhas, desamparadas, esquecidas, abandonadas. Pessoas, ó Deus, socorra essas pessoas, ó Pai. Socorra com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Meu Deus, eu clamo para que o Senhor intervenha nessas vidas. Há pessoas também sofrendo com feridas na alma, pessoas que ouviram palavras que as machucaram, que foram humilhadas, pessoas, ó Deus, que deixaram, Pai querido, se ferir por situações em que elas, ó Deus, não se comportaram da forma que tinham que se comportar. Acabaram cedendo. Disseram sim, quando na verdade precisavam ter dito não. E agora, ó Deus, essas pessoas estão se sentindo muito, muito culpadas. Meu Deus, em nome de Jesus, venha com o Teu perdão. Venha trazer restauração. Que essa pessoa possa sentir esse perdão sendo derramado sobre a sua vida. Que ela possa sentir a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia invadindo o seu coração. Que ela saiba que Cristo morreu por ela na cruz e morreu para pagar por todos esses pecados. E que ela pode ser livre. Que ela pode ser perdoada. Que ela pode recomeçar. Ter uma nova chance. Meu Deus, eu quero pedir por essas pessoas que se sentem oprimidas, acusadas. Pessoas, ó Deus, que um dia se desviaram dos Teus caminhos, fizeram tantas coisas erradas. Mas também pessoas que foram maltratadas. Pessoas que foram condenadas pela religião. Pelos religiosos, duros de coração. Meu Deus, visite essas pessoas. Pessoas, alcance-as com o Teu amor. E que elas possam ter um renovo. Que elas possam se reerguer. E voltar a andar nos Teus caminhos. Obedecer a Tua voz. Fazer a Tua vontade. Meu Deus, eu quero apresentar também as inúmeras pessoas que estão sofrendo com falta, Pai querido, de recursos. Muitas pessoas têm apresentado aqui nos comentários o pedido de um emprego, a liberação de um benefício. Há muitas pessoas sofrendo com terríveis crises financeiras. O que recebem é muito pouco. Não conseguem pagar tudo o que devem. O dinheiro parece que é tão curto. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode operar um milagre. O Senhor pode enviar recursos, assim também como o Senhor pode multiplicar os recursos que elas têm. Assim como um dia o Senhor multiplicou a quantia de azeite daquela viúva. O Senhor também pode multiplicar os recursos dessas pessoas. Multiplica, Senhor. Ajude-as. Levanta pessoas, ó Deus, que sejam bondosas de coração, generosas. Que também possam socorrer os aflitos, os necessitados, os pobres, desemparados. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua bênção se estenda por todas essas pessoas. E que elas possam também ter portas abertas diante delas. Pessoas que precisam desesperadamente de um emprego. Meu Deus, em nome de Jesus, abre portas de emprego para essas pessoas. Senhor, eu também apresento as pessoas que estão sofrendo com os seus relacionamentos. Pessoas que estão vivendo uma vida conturbada, sem paz, sem alegria. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode trazer orientação para que nós possamos tomar decisões que possam mudar as nossas relações. O Senhor, Pai querido, pode nos dar sabedoria para decidir. Pode nos instruir. Então, ó Deus, eu peço que o Senhor dê sabedoria, discernimento para essas pessoas. E que o Senhor também venha repreender todo o espírito maligno de contenda, de discórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo por libertação para essas pessoas que estão vivendo escravas do pecado, dos vícios. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço quebra todos esses grilhões, essas amarras. Deus, liberte essas pessoas para que elas possam ter uma vida feliz em família, no aconchego do seu lar, livre dos vícios, ó Deus, e de tudo aquilo que as escraviza. Meu Deus, eu te peço que o Senhor possa operar um milagre nessa família. Meu Deus, eu apresento diante de Ti as causas daqueles que oram comigo. Olha para cada um desses comentários, cada pedido, cada situação. Vai atendendo, meu Deus, que o Senhor possa falar com elas, que o Teu Espírito Santo possa trazer conforto. Conforta também o coração daqueles que perderam seus entes queridos, pessoas que estão com uma tremenda saudade. A sua mente tomada por lembranças e algumas em prantos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, conforte esses corações. Traga um alento, um amparo para cada uma dessas pessoas. E que tudo, tudo, tudo o que acontecer, amado Pai, seja para a honra e glória do nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Por favor, me ajude a espalhar esta oração, você que nos acompanhou. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e de Facebook. Inscreva-se no nosso canal, aperta aí o joinha para você ajudar o canal. Deixe os pedidos de oração aqui nos comentários e também os seus testemunhos nos comentários. E que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.